A CIDADE NO BRASIL 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 A questão é, a todos os que se manifestaram em geral, a relação ao recurso humano, qualidade da infraestrutura no equipamento da Força de Defesa Timor-Leste, especialmente do componente naval, que é uma necessidade completa que deve fazer controle da soberania da taxa no aero. Porta-ateten precisa desenvolver e aumentar a facilidade do componente naval e há, de reforçar o de aqueluto do serviço naval e qualquer segurança e a área marítima. Pai é importante, é indispensável para a reforçada e ter vigilância marítima. E tinha segurança marítima. E eu gostei, contente, admira, desde o ano 2000, quando eu tinha parceiro Balum, a FIA, a Concorda, que é Timor-Leste, a Arifale, componente naval, e tinha elementos militar, marinha, atosvalo, recentão, com especialidade, com formação técnica superior, e com porto, em Serralotão, nessa volta de Serralotão, porto, fome e da componente naval, e a negra, não sei, aumenta a fiscalização marítima e aérea. Comandante componente naval, capitão Mar e Guerra, e Zino das Nevas atuíra, problema pesca ilegal, continuo a acontecer, bebe que já está se timorneando, tamo recurso material da componente naval, se dá completo a tubelha a segurança, não é, bem, detecta pesca ilegal seranã. Eu estou agora, eu estou lá, a partir de 2016, quando eu entrego o comando para a Escola de Austrália, a partir daí eu tenho a manutenção. E agora hoje, eu tenho a TINANKUTU, e está começando o Ministério da Defesa a aprová-la, agora está a manutenção, agora está a reclase, agora está a ver, agora está a dar, fulano e não é, mas está a manutenção, está a dar, agora está a dar, e ainda não é, muito bom, falta é, lúria, para trocar, para depois trocar a casca, então não é o personal. E tem lá agora, agora está a dar, e agora a manutenção para a RALODIAC, agora lá agora está a dar. Então, e tem a RUKIKUAN, se não fomos para a RUKIKUAN, agora, dia 20, se não for bateria, a monta da bateria, e também é o peral. Antes de ter, o Ministro da Defesa, Filomeno Paissão, nos declara, o governo setor somente para o desenvolvimento da Força da Defesa União, lhe ou lhe ou a área prioridade da Defesa União, a nessa informação, no capacitação, só o equipamento, manutenção na disciplina, ou de beleza, a qualidade do serviço e a instituição, Força e FFDT União. Tiro plano, e atinando o Ministro da Defesa, se só sarou o PV, o metro hito nulo Ressingua, da componente naval, ou de reforça a atividade e a operação. João Bosco Dias, bem-vindo a Semenes, TIEMEN.